Eu sei que vou te amar, por toda minha vida vou te amar, a cada despedida vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar, e cada verso humil será, pra te dizer, que eu sei que vou te amar, por toda minha vida, eu sei que vou chorar, a cada ausência tua vou chorar, mas cada volta tua, a de apagar, o que essa tua ausência me causou, eu sei que vou sofrer, a eterna desventura de viver, a espera de viver, a lado teu, por toda minha vida, e eu sei que vou te amar, por toda minha vida, eu vou te amar, a cada despedida vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar, e cada verso humil será, pra te dizer, que eu sei que vou te amar, por toda minha vida, eu sei que vou chorar, a cada ausência tua vou chorar, mas cada volta tua, a cada volta tua, a de apagar, o que essa tua ausência me causou, eu sei que vou sofrer, a eterna desventura de viver, a espera de viver, a lado teu, por toda minha vida, e a cada vez, 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL